É meus amigos e minhas amigas, vamos chegando para mais um corte, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias do Brasil atualizadas e o governo deixou um rombo, é só vocês assistindo aí o vídeo, para vocês verem o tamanho do rombo. Gente, é algo surreal, extraordinário assim, assista o vídeo, já deixa aquele like se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, eu também quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, um dos melhores jornais do país no momento, se você tiver a condição de ajudar sendo assinante, faça isso e assim você vai ajudar o jornal a crescer e vai estar sempre se mantendo bem informado. Vamos lá para o corte. A gente começa o programa de hoje falando sobre economia. As contas do governo fecharam o ano de 2023 com o segundo pior rombo da história. Juntos, o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social registraram déficit primário de mais de R$ 230 bilhões. O número divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional representa 2,1% do produto interno bruto do país. Segundo a pasta, o resultado foi agravado devido principalmente ao pagamento de precatórios em dezembro passado, que não estava previsto no valor de R$ 92,4 bilhões. O saldo final do ano passado é o segundo pior da série histórica iniciada em 1997. O resultado é melhor apenas que o dado do ano de 2020, quando o governo registrou o rombo de R$ 940 bilhões em valores corrigidos em meio ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Adalberto Pioto, muito boa noite, seja bem-vindo nesta segunda-feira, hoje dia 29 de janeiro. Começamos com essa notícia, então o governo fecha o ano de 2023 com um déficit primário de R$ 230 bilhões. Pior resultado aí desde 2020. Vale lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia estimado aí que seria um déficit de R$ 130 bilhões. fechou em R$ 230 bilhões, é bastante diferente, né, Pioto? E tem várias coisas que precisam ser anotadas aí, a gente vai falar disso agora. Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Augusto, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. A comparação normalmente é feita com 2020, porque 2020 teve um rombo gigantesco, mas é um ano atípico no mundo inteiro por causa da pandemia. Mas quer ver como a coisa é bem ruim de 2023? Vou pegar um ano do governo Dilma Rousseff. Você se lembra que a pior crise econômica que esse país já teve foi por erros de política econômica doméstica durante o governo Dilma Rousseff. Em 2016, o déficit brasileiro foi de R$ 230 bilhões e R$ 700 milhões. 2016, o último ano do governo Dilma. Vamos lá. O déficit agora foi de R$ 230 bilhões e R$ 900 milhões. Só para você ter uma ideia, R$ 230 bilhões e R$ 900 milhões. Ou seja, foi maior do que o pior ano do governo Dilma Rousseff. Ou seja, o de um mês na economia está de volta. E os modus operandi da economia, ou seja, que é gasto, 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 sem criar condições de receita. E condições de receita, quando o governo começa a arrecadar, porque a economia está crescendo, é o que se chama de receita sustentável. Todo mundo melhora de vida, a população, porque está arrecadando mais, porque se está arrecadando mais é porque, obviamente, está recebendo mais. E o governo também está arrecadando, ou seja, é um dinheiro sustentável. O que nós temos nesse atual governo é uma espiral de crescimento de dívida sem ter receita correspondente. Era absolutamente previsível que teríamos um rombo desse. O governo está agora com essa desculpa e uma explicação, pelo menos, dizendo que se não fosse o pagamento de precatórios, esse rombo teria sido menor. Foi uma decisão do governo pagar os precatórios todos no ano passado. Mas, ainda assim, esse rombo pode ser muito maior, porque o governo também não está contando uma história que o Banco Central deve contar nos próximos dias. Só para você ter uma ideia, o governo colocou como receita, dentro do cálculo do déficit primário, 26 bilhões. Sabe de onde vieram esses 26 bilhões? Da receita de PIS. Ou seja, o fundo do PIS para a Zé, porque aquele dinheiro esquecido, que é tão pouco que o trabalhador esquece, não vai buscar, não vai sacar, e se o governo colocou no cálculo como receita. O Banco Central não faz essa conta e vai estimar, provavelmente, nos próximos dias, um déficit de 250 bilhões. Ou seja, esse tipo de criatividade na hora de fazer contabilidade já deu errado e já gerou impeachment lá atrás. Fato é que nós temos uma coisa que o governo ou muda agora, ou teremos um problema ainda maior lá na frente. Este governo só pensa em arrecadar, em aumentar despesas e, portanto, precisa arrecadar. Não se viu nesse primeiro ano de governo Lula nenhuma medida para reduzir despesas. O que se tem visto é, sobretudo, o ministro Fernando Haddad, buscando receita para pagar essa conta do governo quando acaba nunca mais. Claro que isso vai dar errado. Dá errado no mundo inteiro. Deu errado no Brasil. Vai dar errado de novo. A pergunta é, onde estão todos aqueles apoiadores do presidente Lula que imaginavam que ele faria uma gestão, primeiramente, preocupado com a boa convivência brasileira e também com a questão econômica? As duas coisas estão ruins. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse assunto. A gente depois faz mais uma rodada sobre a questão do rombo nas contas públicas, porque agora nós vamos conversar ao vivo com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a operação que ocorreu no dia de hoje na casa do filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, em Angra dos Reis. Ele já está conectado conosco. Muito boa noite. Obrigada pela entrevista, presidente. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. E, como sempre, fique à vontade. Por favor, pergunte o que vocês acharem que deve ser perguntado. Presidente, quero começar perguntando ao senhor, para o senhor descrever como foi essa operação na manhã de hoje, dessa operação da Polícia Federal, e quais foram os objetos que foram apreendidos. Na verdade, começa com ontem. Ontem, no meu entender, fizemos uma live. Chegou a bater o pico de 500 mil pessoas assistindo, 100 vezes mais do que o atual mandatário. Teve algumas questões sensíveis tratadas ali, mas, no meu entender, nada ofensivo. Talvez o mais importante que eu tratei ali, que eu não fiz comparação com o Brasil, mas citei a Venezuela, onde lá o governo em situação faz um acordo para que tivesse eleições limpas na Venezuela. E, após esse acordo, tinha interesse americano nisso, a questão do embargo, e logo depois disso, na sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça lá da Venezuela torna a Maria Corina e o Capris inelegíveis por 15 anos. E o Maduro tinha dado demonstração, por ironia, em dezembro, que eleições seriam limpas, tanto é que ele adotou o voto impresso lá. E não fiz qualquer paralelo com o Brasil. Bem, eu estou aqui na Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis é um município bastante grande, talvez um dos maiores aqui do estado do Rio de Janeiro, e não foi a PF. O relator, o senhor Alexandre Moraes, determinou, então, correndo, no meu entender, uma busca e apreensão nesse endereço onde eu estou no momento, Vila Histórica de Mambucaba, que a minha carta é registrada em meu nome, mas era direcionada ao vereador Carlos Bolsonaro. Tanto é que foi correndo, que a policial não chegou aqui às seis da manhã, chegou às sete e meia da manhã. Às seis horas, você pode olhar para a minha cara aqui, eu já estava no mar pescando, pratico um dos poucos esportes que eu posso fazer, em especial depois da facada, que é o esporte aquático, que é o que eu sou recomendado a fazer. Eu faço a carta submarina, e também pesco um pouquinho, eu passo o tempo. Então, a polícia esteve aqui às sete e meia da manhã, e por volta da nove e meia, como eu estava numa área onde não tem, não pega sinal de telefone, até cito local, Ilha Deserta, perto da ponta da Joatinga, se alguém for lá, vai ver que não pega sinal de telefone, sei lá, mas num deslocamento que fizemos lá, entrou uma chamada do advogado meu, que estavam fazendo busca e apreensão na casa do Carlos, meu filho, no Rio de Janeiro. Logicamente, fica preocupado, né? Não com a busca e apreensão em si, porque a gente não deve nada, não tem nada para esses caras aí, não vão achar a mala de dinheiro, não vão achar drogas, não vão achar nada comprometedor, porque não temos esse hábito de fazer as coisas erradas. Comecei então a conversar de lá mesmo, com advogado, o que fazer, e acabamos então eu, Carlos e Jet Ski, retornando aqui para a Vila Histórica de Mambucaba. Bem, a Daniela Lima já tinha soltado o fake news dela, de que teria sido encontrado um laptop da BIM, na casa do Carlos. Depois a própria PF desmentiu a Daniela Lima. Mentira. Depois também, eu acho que foi a própria Globo, falou que quando a PF chegou aqui, nós fugimos. Ninguém fugiu aqui, até que esse PF tenha chegado, o pessoal chega de fuzil armado, como é que eu vou fugir? Pegando um barco e fugindo. Bem, duas fake news, logicamente, para apimentar essa busca e apreensão. E o que causa surpresa, quem aí está fazendo o primeiro período, direito, dá para entender, que ele tinha preparado aqui, conforme informações que tivemos ao longo do caminho, que o meu filho Eduardo, que é o deputado federal, e também agente da Polícia Federal, tinha chegado aqui, creio, por volta de nove horas, creio, e vinha conversando com eles, e a ordem de busca e apreensão, era onde o Carlos estava hospedado. Ele estava numa pausada do lado, como o irmão meu foi embora domingo, ontem ele veio para cá. Se estivesse na pausada do lado, não estaria aqui na minha casa. E reviraram a minha casa toda. Na verdade, estava atrás de alguma coisa minha, porventura, que se tivesse algo de errado, estaria escondendo aqui. E não na minha casa, como já foi feita a busca e apreensão em Brasília, ou minha casa na Barra da Tijuca. E o que eles levou? O que eles aprenderam aqui, então? Primeira coisa, resolveram depois não apreender o telefone e celulares de todos que estavam aqui em casa, apesar disso não estar na busca e apreensão, talvez porque estava alojado aqui um senador da República, que é o meu filho Flávio. Então, talvez em função disso, resolveram não apreender esses objetos dessas pessoas. mas aprenderam o notebook e um tablet de um assessor meu de nome Tércio. Ele trabalha no PL comigo em Brasília e está me acompanhando aqui porque eu não paro de trabalhar o tempo todo. Agora, eu respondo, se o Tércio estivesse curtindo férias na Paraíba, querer ir lá, não tinha problema nenhum. Se ele estivesse com o seu tablet, seu laptop na esquina aqui do lado, tomando um refrigerante e trabalhando, não tinha problema nenhum. Agora, como ele estava aqui em casa, pegaram esse material dele. Não previsto pegar esse material no documento de busca e apreensão. Então, é uma operação atípica, falam tanto em abim paralela, como falavam lá atrás, que eu tinha um gabinete paralelo também, que eu tinha um gabinete do OJ também, que eu era o responsável pela morte da Marielle Franco, entre tantos e outros absurdos que sempre me acusavam e acabo chegando a lugar nenhum. Então, coincidência, tão logo, não acabou o caso da Marielle ainda porque falta homologação aí do delator. Mas, eles sabem que não vão chegar a mim porque eu não tenho nada a ver com isso. já vem a história da BIM paralela. Presidente, eu vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente Bolsonaro. Obrigada pela entrevista. Presidente, ontem o senhor fez uma live com um número recorde, né? Agora já está acima das... mais de um milhão de visualizações, 400 mil pessoas ao vivo. 4 milhões. Agora já está em 4 milhões? É que eu vi hoje de manhã. Isso, isso. E ao vivo, assim, um número impressionante para um homem que está, inclusive, inelegível, né? O senhor demonstrou ontem na live um capital político ainda muito forte. O senhor acha que a operação de hoje tem alguma coisa a ver com algum assunto que o senhor tenha abordado ontem na live e que já atinge milhões de pessoas hoje no Brasil? Olha, talvez, quando eu toquei no assunto que eu falei, vou dar uma notícia. Não citei o Brasil, não quis comparar com o Brasil a questão ali da... do acordo lá do Maduro com a oposição, tá? Em trabalhar por eleições limpas. E o Maduro deu um sinal com o voto impresso em dezembro, quando ele foi para o referendo ali, se ele poderia ou não anexar a parte desse equibo. E depois eu falei que na Nicarágua está um pouco mais avançado. Lá não se torna inelegível, se prende. Lá tem sete opositores a Ortega presos. Talvez isso tenha mexido com os brilhos de alguém, né? E, obviamente, eu não falo mais de eleições em 2022, se falar é crime, se você falar é... quem entrou com a ação de investigação judicial lá no TSF foi o Carlos Lupe, que há dois, três anos, ele, nas inserções do PDT, ele falou que eleição sem voto impresso é fraude. Então, ele duvidou dois anos antes dessa questão e depois me denuncia por ter, por ocasião do encontro com embaixadores, ter sido crítica do sistema eleitoral. Nossa, teria muito a falar sobre isso. Te acompanho também, Ana Paula, o que você fala sobre essas questões. Pensamos da mesma maneira. Eu entendo que eleição tem que ser mais do que transparente, porque ela é a alma da democracia. E eu luto contra esse sistema eleitoral desde 2012. Então, não é de agora que eu luto contra eles que eu peço mais transparência do sistema eleitoral. E daí, quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacando, atacou o Estado democrático e direito. E o absurdo começou lá atrás quando o TSE caçou o mandato do deputado estadual francisquino do Paraná, porque quando faltavam dez minutos para acabar as eleições de 2018, ele abriu uma live e falou que o pessoal ia votar e é verdade o que ele falou e aparecia, apertava o 1, já aparecia lá o 13. Está em ver, o meu número é 17, o Haddad era 13, aparecia o 17, era muita gente reclamando, mas mesmo assim, mas mesmo assim, fomos vitoriosos, deixo claro a vocês, o TSE em novembro de 2018 determinou que a PF instalasse um inquérito para apurar equívocos, né, que poderiam me tirar a presidência e entregar para o Haddad e conforme a apuração foi prosseguindo de forma bastante rápida, resolveram, não é arquivar, não dar continuidade naquele inquérito e esse inquérito que eu discuti, abri para os embaixadores, se não me engano, quatro meses antes das eleições de 2022, é que em cima disso foi a primeira ação para me tornar inelegível. Esse inquérito está aberto até hoje e é impressionante que a nossa imprensa, para mim não é surpresa, não quer tomar conhecimento desse inquérito, eu não vou falar desse inquérito também, mas tem que tomar conhecimento, tomar conhecimento, a gente conversa sobre ele, até gostaria de conversar com o Alexandre Moraes sobre ele, mas obviamente acredito que ele me dê essa oportunidade, até porque o TSE tomou medidas bastante, no mínimo aí, duvidosas por ocasião das eleições de 2022. me proibindo de fazer live, me proibindo que mostrasse imagens do 7 de setembro, me proibindo que mostrasse imagem do Lula defendendo o aborto, imagem do Lula defendendo aí que o roubo de celular para tomar uma cervejinha legal, proibindo que eu botasse o Lula com o gorro do CPX na cabeça, que eu mostrasse a imagem do 7 de setembro, do enterro da Reina Isabete, da minha passagem pela ONU, basicamente eu fui cerceado em quase tudo, e uma coisa lamentável, o TSE fez uma campanha paga para jovens tirar o título de eleitor, um pouco mais de 4 milhões de jovens e tirar o título de eleitor, e a tendência da juventude, nós sabemos disso, é votar na esquerda. então, tudo isso aconteceu, ninguém pode negar, quando nós questionamos depois das eleições, o partido nosso, o PL, uma petição, questionando algumas coisas em cima de resoluções do TSE, em poucas horas foi indeferido e foi nos aplicada uma multa de 22 milhões de reais, naquela parte do recurso que é mais livre para você. Bom, pessoal, é isso aí, caso vocês queiram continuar assistindo ou queiram ver a entrevista completa, tem que ir lá no canal Revista Oeste, termina lá de assistir a entrevista completa do Bolsonaro, falando tudo aí, tomara que não dê nenhum problema essas falas dele, porque hoje o brasileiro ele vive com medo de pensar, com medo de falar, e olha aí, né, por causa de uma live ontem os caras decidiram dar um sinal, isso é um sinal, gente, tá, para o bom entendedor, né, meia palavra aí basta para quem entender o que foi isso daí, sinal, olha, filme, né, coisa que a gente vê muito em filme, tá surreal o negócio aqui no Brasil, tá, complicado, cara, ó, foi lá e deu um sinal, como que é no filme que os caras dão um sinal, é desse jeito, vai lá, implanta alguma coisa, né, geralmente eles plantam, não tô falando que fizeram isso, mas no filme eles vão lá, plantam alguma prova contra a pessoa, alguma prova que não existe para chegar lá no final e ou ela para de fazer aquilo, ou essas provas serão usadas contra ela e elas vão acabar no, é, é assim que que tá sendo feita aqui no Brasil, a gente tá vendo cena de filme acontecendo no país, cara, é, é, o que eu acho mais estranho é a polícia federal, tipo, mas é por ordem, né, não tem como não obedecer a ordem do poderoso chefão, né, tá sinistro esse negócio aí, tá muito estranho, vamos ler um pedaço dessa notícia aqui, após rumores, Ricardo Capelli anuncia saída do Ministério da Justiça, ó, Lulista, que roxo, né, na segunda-feira, Ricardo Capelli anunciou sua decisão de renunciar o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda nesta semana o comunicado foi compartilhado por meio de duas redes sociais deixou nesta semana o Ministério da Justiça e Segurança Pública como sentimento de dever cumprido fiz o melhor que pude pela democracia e pelo Brasil agora ao ministro Flávio Dino e lembrar isso eu não estava mais lembrando né a gente acaba meio que não guardando que o Vingador mais forte agora tem um poder maior né já era o Vingador mais forte agora o poder dele ficou maior ainda só Deus mesmo pra tá nos livrando aí dessas coisas né e que o Brasil adote aí o papelzinho também né países vizinhos todos estão adotando papelzinho e que esse papelzinho seja algo mais seguro pra contagem tomara que o Brasil faça isso se não fizer é suspeito né será suspeito mas qual é o medo não é igual o ministro dos barros que falou lá né ministro do barro falou que a gente quer voltar a 1900 e trará não é isso que a gente quer voltar a gente só quer que a tecnologia seja usada atualize-a né papelinho ali só isso ver a